Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Apresados ouvintes, mais uma vez aqui estamos reunidos nesse nosso programa Culto do Evangelho no Ar para estudarmos a palavra do Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui através da nossa emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, hoje aqui com o nosso amigo Ayrton Dias, Senhor Lidienio e aqui o César Brito. Aguardamos sempre com grande oportunidade para que possamos juntos estudarmos a palavra do Nosso Senhor e agora passo aqui ao seu Lidienio para fazer os comentários tradicionais. É só lembrar que no estúdio lá na Tecna temos o nosso companheiro Jefferson e que é com muita alegria que a gente inicia esse programa, inclusive com o César fazendo a apresentação e se integrando cada vez mais na nossa equipe, com a ausência ainda da Cleia, mas também queremos, antes de iniciar o programa Papamendito, lembrar que esse programa tem mais de 30 anos e agradecer aos pioneiros, nosso companheiro Alcenir Freitas de Taboraí, Valdenir Freitas Toledo, Luiz Antônio Pimenta, a nossa esposa Eni Lima de Menezes, Laís Batista e tantos outros que foram as pessoas que começaram a divulgar o Evangelho de Jesus através dessa proposta, que é uma proposta da Federação Espírita Brasileira, porque entre as campanhas desenvolvidas pela FEB, existe a de evangelização da família, é uma campanha permanente e nessa evangelização da família, um dos sub-itens é o Evangelho no Lar e nos Corações. Então, há 30 anos a gente vem fazendo esse trabalho, de levar o Evangelho de Jesus aos lares e aos corações. Então nós vamos ler aqui, iniciando o programa de hoje, do livro Evangelho e Vida, são Espíritos diversos, e as mensagens foram recebidas no Lar de Tereza, uma instituição Espírita da Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro. Então essa mensagem, ela foi assinada por Icleia e tem como título Amor, Fonte de Paz. Então diz o Espírito de Cleia, o verdadeiro amor não indaga quem é meu amigo, quem é meu inimigo. O verdadeiro amor não questiona o porquê da calúnia e não foge do caluniador, porquanto seu amor sabe descobrir o lado bom das criaturas. Para quem ama, o inimigo é simplesmente o irmão que desconhece os motivos reais das ações que o incomodam. Quem realmente ama, ao invés de acusar, estende a mão, aconchega e dialoga, tentando esclarecer as dúvidas que sempre obscurecem a mente e o coração. Lembremos um mestre que, no alto da cruz, olhando compadecido para aquele que os crucificaram, assim orava, demonstrando seu infinito amor. Perdoar-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Naqueles instantes dolorosos, ele esquecia seus sofrimentos e justificava os seus perseguidores diante do Pai. Quem ama, observa as acusações ouvidas e divulgadas com resultado de um engano do acusador e porque ama, dirá então, ele não ouviu bem, não observou os fatos com atenção e, por isso, interpretou-os segundo seu entendimento e não de acordo com a realidade. Mais tarde, tudo se esclarecerá. Quem ama, confia no tempo como seu espontâneo colaborador. Quem ama, vai ao encontro do perseguidor e lhe oferece a palavra de entendimento. Por que a perseguição? Esclarecidos os acontecimentos, cada uma das partes tomará a posição correta, que é a da conciliação. Se não houver interesse em conciliar e sim o desejo de prosseguir requentando velhas mágoas por parte do perseguidor, haverá perfeita tranquilidade no coração do perseguido. Amar, pois, ao inimigo, perdoar aqueles que nos perseguem e caluniam, será promover a abertura dos caminhos do reequilíbrio. Não obrigueis, portanto, rancores, queixas e mágoas, porquanto tais sentimentos cerram as portas da serenidade interior e exterior. Amai, amai a todos sem indagações, sem julgamentos, sem exigências, porque será pelo amor aos semelhantes, quaisquer que sejam os níveis em que se instituem, que alcançaremos, por fim, as fontes luminosas da paz. Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade para esse estudo, e baseado nessas palavras, nessa página tão bonita que foi lida, que possamos aplicar isso em nossas vidas, o amor, a caridade, o perdão, como se diz, a caridade, que é o amor em movimento, que a gente possa efetivamente exercitar isso em nossas vidas, que possamos estar atentos a essas oportunidades que não são dadas, e muitas das vezes nós as deixamos passar. Que possamos fazer e ter um estudo hoje, e que possamos aproveitar essas palavras para introduzi-las no nosso coração todos os dias. Que ficamos na paz e assim seja, Senhor. Dando continuidade ao estudo da semana passada, nós vamos continuar na autoridade da doutrina espírita, Controlo Universal do Ensinamento dos Espíritos, e vamos dar continuidade ao estudo já mencionado a semana passada. São, pois, os Espíritos, em realidade, que fazem a propaganda com a ajuda dos inumeráveis médios que eles suicitam de todos os lados. Se não tivesse sido havido nenhum, um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo seria conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções da parte de muitas pessoas. Todas as nações não o teriam aceitado, ao passo que os Espíritos, se comunicando por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos o Espiritismo, não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares, e não foi imposto por nenhuma classe social. Uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de alentúmulo. Era preciso que fosse assim, para que se pudessem chamar todos os homens à fraternidade, se não tivesse sido colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as dissensões, ao invés de apaziguá-las. Esta universalidade, no ensinamento dos Espíritos, faz a força do Espiritismo, e é também a causa de sua propagação, tão rápida. Ao passo que a voz de um único homem, mesmo com o socorro da imprensa, em pregaria séculos, antes de chegar ao ouvido de todos, e eis que milhares de vozes se fazem ouvir, simultaneamente, sobre todos os povos da Terra, para proclamar os mesmos princípios, e transmitir-os aos mais ignorantes, e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem, pois, o Espiritismo é uma verdade. Ele não teme, nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções fiscais do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os Espíritos. Tente ver, nessa continuidade, e nós recomendamos aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, melhor dizendo, que, se puderem, leiam essa introdução, porque, de um modo geral, quando se fazem os programas nas Casas Espíritas, de estudos do Evangelho, já tem o trabalho iniciado no capítulo primeiro. E essa parte introdutória, ela é muito importante, inclusive, vai ter uma terceira parte, nós não iremos utilizá-la aqui no programa, que foge um pouco ao objetivo, mas, quem tem o Evangelho deve ler, que são os fatos históricos, e aí, Kardec vai dar algumas informações importantes, e termina fazendo uma comparação entre os princípios socráticos, isto é, de Sócrates e de Platão, com o cristianismo. E aí, a gente vai ver que, realmente, há uma identidade de informações muito grande, por isso que Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores do cristianismo, como consequência do espiritismo também. Então, vale a pena a gente ler essa parte introdutória. Mas nós queremos ressaltar que Kardec sempre teve muito cuidado em fazer com que todo o ensinamento espírita estivesse ao alcance das pessoas. A gente, às vezes, vê companheiros que diziam assim, ah, eu comecei a ler tal livro, mas parei, porque eu não entendi nada. Mas a culpa não é do livro, é que, infelizmente, não existe ainda, principalmente no Brasil, uma cultura de tornar as pessoas, desde pequenininhas, leitores. Os pais, não leem agora ainda mais com a questão aí dos smartphones, dos celulares. A brinquedo de criança hoje é celular. Isso, além de prejudicar a visão da criança e a postura, faz com que no trabalho de desenvolvimento do ser humano, algumas etapas não sejam vencidas. E uma delas é a da história. O pai e a mãe têm que ser contadores de história para os filhos. As professoras, as evangelizadoras, também. Então, vamos, é lógico, a gente não pode evitar que a criança se utilize da tecnologia atual. Até eu costumo dizer que a facilidade com essa geração nova tem de manuseio desses materiais, é o relógio digital, é o controle remoto da televisão, é o smartphone, a facilidade que eles têm. Isso não existia na encarnação anterior. Então, por certo, eles tiveram curso de informática no mundo espiritual para reencarnar já com esse domínio, com essa facilidade. mas, isso não quer dizer também que eles vão viver o tempo todo à frente de um celular, porque isso também não vai funcionar. Então, a gente tem que aprender a ler, a interpretar o que estão no livro. Hoje, muita gente estuda pela internet, tudo bem, existem os livros que estão aí só na informática, eles não são mais editados. Os e-books. mas, é a tecnologia, mas a gente tem que aprender. E quem lê um texto não entende é porque está faltando alguma coisa na sua aprendizagem. E é lendo, é participando de grupos de estudos nos centros espíritas, que a gente é fazendo culto que estão no lar, em que um leio, a gente vai tentar interpretar aquele texto que a gente vai aprendendo. Essa troca de informações que a gente vai, quando eu vou, e acontece muito, principalmente, quando a gente está assim, iniciando, a gente vê as pessoas falando, o que a gente chama de palestrante, mas é um estudioso como nós, tentamos ser, e às vezes a gente faz até críticas sobre a forma como a pessoa fala, errado ou não, mas é preciso ter coragem primeiro para poder ir lá, estudar e apresentar alguma coisa a mais. Mas voltando aqui ao assunto, é uma grande verdade, o próprio sistema educacional hoje, há alguns anos aí, de alguns prefeitos que a gente ouviu falar, em que acabaram se formando analfabetos funcionais, né, é uma pessoa que sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar aquilo que está lendo. A informática hoje, ou os e-books, eles vão continuar com a mesma leitura que nós temos hoje aqui, com esse livro em papel. Ele só vai criar um facilitador. Algumas palavras aqui que a gente não entende, você vai buscar rapidinho no dicionário. Antes nós tínhamos que pegar aquele outro dicionário e fazer, então é um facilitador, mas é verdade. É preciso estar atento, talvez você não entenda, então vamos buscar a informação daquele que já tem um pouco mais de conhecimento, e é isso que a gente está fazendo aqui, o culto cristão no lar ou no ar ou na nossa casa é exatamente isso, é a gente tentar passar um pouco daquilo que a gente está aprendendo. E o que mostra que nesse aspecto é exatamente isso, que essa é uma doutrina que ela não tem nacionalidade. Ela diz aqui a universalidade do ensino dos espíritos, que diz aqui bem claro a força do espiritismo. Então, não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. É como o senhor falou, acho que em outra oportunidade, que nós vamos ser católicos espíritas, protestantes espíritas, isso é universal, não tem jeito. O que está escrito aqui, ou que foi escrito pelos espíritos, é essa tendência. e a gente precisa ter essa coragem de falar, o que você tem hoje como filosofia ou religião. Eu sou espírita, então muitos hoje ainda não entendem isso e vão levar isso para um lado místico da coisa. E aí é preciso você conversar e perguntar, você sabe o que é? Você já leu sobre a doutrina? Procura ler, procura entender antes de fazer críticas. Ao contrário, o que a gente quer é unir forças, o que a gente quer é mostrar e aí sim, através do exemplo, não só das palavras, essa paz, essa tranquilidade, aquilo que a gente busca. A gente não busca seduzir ninguém para que ela seja salva ou que seja aceita no reino dos céus, mas que ela se reconheça para que ela possa se melhorar. Em se melhorando, ela vai melhorar talvez a família, talvez a vizinhança, talvez, e aí talvez, e talvez, e talvez. Acho que é essa a função, a missão. Tem até uma página muito bonita que eu não lembro de quem é o autor. Sei que ele diz o seguinte, o culto do evangelho no lar vai alterar não só as energias do teu lar, como vai abrangir toda a rua que você reside, o vizinho, ele vai apaziguar tudo ali desde o momento que você esteja praticando o culto cristão no seu lar. Não é isso? A coisa faz, as energias vão mudando e as coisas eu vou trazer essa página um dia aqui. Tem hora em casa. A página ela é Jesus contigo de Joana de Ângeles. Eu só não lembro o livro. Que beleza, mais uma aprendizagem. Que beleza, mais uma aprendizagem. No mês de agosto nós dedicamos os quatro programas para falar especificamente do culto do evangelho no lar. Como é que é feito, como é que deve ser conduzido. Então a gente lê essas mensagens que falam dessa prática. As poesias elas também trazem isso. Inerentes, né? Então, falta muito, não. Do jeito que o tempo está passando tão rápido, daqui a pouco ele está em agosto aí e os nossos ouvintes estarão até dar oportunidade. O senhor me fez lembrar mesmo, é agosto mesmo quando a gente faz esse programa. Agora eu lembrei. então aguardem porque em agosto essa mensagem será lida, sim. Com certeza. E a Joana é que diz que quando o lar se reúne em prece todo o edifício se beneficia e a comunidade também. Mais ou menos é isso. É isso, mais ou menos é isso mesmo. Então nós estamos chegando ao final já do programa, ele passa tão rápido, esses 25 minutos que nós temos, mas nós queremos ler ainda do nosso companheiro Custódio Beiral do livro Cantiga de Vida e esse livro o autor, o poeta, ele dedicou também ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele vem falando aqui dos assuntos de cada capítulo. E essa parte inicial está baseada também nessa informação que Kardec vem trazendo aí. Diz, portanto, Custódio Beiral o seguinte. Moisés, Cristo e Espiritismo são marcas de uma nova era. Saber com Deus e o humanismo moral cristã que tempera. Kardec compensa a espera e o século XIX ilumina a nova era que a vida humana promove. Enfim, a luz libertáia para que expanda o clarão onde houver trevas leváia a todo e qualquer irmão. Somos pequenos, sabemos, contudo, menores fomos, portanto, agora avançamos assim mesmo como somos. Se quem junta e é tudo deixa, a justiça eterna cobra, o talento que desleixa por isso nada lhe cobra. Cabeça ociosa resiste aos excessos de lazer, pois sempre o perigo avista quem não busca o que fazer. Na vida é comum o tolo que critica por mania. Coloca, pois, o tijolo na construção do teu dia. E assim, Mestre Jesus, nós nos despedimos mais uma vez do nosso programa de hoje. Te agradecemos pela oportunidade de podermos aqui estar. Agradecemos aos nossos ouvintes por ter a paciência de nos ouvir. Agradecemos a Rádio Rio de Janeiro pela oportunidade. Enfim, Mestre Jesus, nós agradecemos a espiritualidade e a Deus em primeiro lugar por nos permitir que nós aqui estivéssemos. Fica conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre em nome do Criador e que assim seja. Este foi mais um programa Couto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário. Couto Cristão no Ar